Oi, boa tarde. Ah, sim. Pode liberar pra mim, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu tenho uma entrega da Lojas Baby. Eu já vou descarregar o caminhão, mas antes você pode, por gentileza, assinar o seu comprovante de recebimento? Claro, assina sim. Que bom que finalmente chegou os móveis. Minha esposa vai ficar bem feliz. Mamãe, muito obrigado pela ajuda na tarefa de hoje. Hoje realmente tava bem difícil. Mas você se saiu muito bem, filha. Parabéns. Agora que eu já terminei meu dever de casa, eu posso brincar lá fora? Posso ir andar de bicicleta? Pode, mas tira o uniforme primeiro, viu? Oi pessoal, meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo por aqui. Hoje, meus amores, é quinta-feira por aqui. Já no período da tarde. E por um milagre está todo mundo em casa hoje. Bom, na verdade, não é milagre não. Ontem o pessoal da loja me mandou uma mensagem avisando que seriam entregues hoje os móveis do quartinho do Gael. Então o Mike tirou a tarde de folga para poder receber o pessoal e também ajudar a carregar os móveis, né? Já que eu estou grávida e não posso fazer isso. Então por isso ele tirou o dia de folga e está em casa. E gente, eu não vou gravar para vocês agora os móveis do quartinho do Gael porque está tudo encaixotado. E também agora eu vou fazer a parte 2 do enxoval do Gael e fazer algumas comprinhas e aí eu vou gravar para vocês o que eu for escolhendo. Eu vou olhar pelo site, mas mesmo assim eu vou mostrar tudo para vocês. Bom pessoal, o Mike está ali ajudando o moço da loja a descarregar o caminhão e levar os móveis do Gael lá para o quartinho dele. Enquanto isso, estou aqui no meu escritório porque como eu falei para vocês, eu vou terminar de comprar o enxoval do Gael, né? E aí eu vou fazer isso online, tá bom? Bom meus amores, eu posicionei minha câmera aqui bem de frente com a tela para vocês conseguirem ver melhor o que eu vou escolhendo por aqui. Já entrei aqui na loja que eu escolhi, né? E de cara já aparece o menu e eu gostei bastante porque é bem organizado, bem separadinho. Como eu já comprei os móveis do Gael, eu vou entrar na parte então de higiene e cuidados com o bebê. É pessoal, e de cara já aparece as fraldas, né? Que é uma coisa que o bebê usa muito. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos preços, mas eu não vou comprar muitas fraldas para o Gael porque eu já tinha comprado para ele umas que estavam na promoção e eu não quero fazer um estoque muito grande por conta do vencimento, né? Outra coisa que eu também preciso comprar, que ainda não comprei nada para o Gael sobre isso, é lenço umedecido para poder limpar o bumbum do meu bebê, né gente? Esse kit aqui está no preço razoável, então eu vou colocar alguns no meu carrinho. Ah, outra coisa também é talco, né? Esse daqui está R$19,00 e também tem esse da Johnson's que está R$22,00. Não tem muita diferença de preço, viu? E essa marca é muito boa, né? Outra coisa também que eu já vou colocar aqui no meu carrinho é pomada, gente, por conta da assadura, né? Isso aqui é uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum. Bom pessoal, seguindo aqui, né? Saindo dessa parte da pomada, já apareceu aqui para mim algodão que com certeza eu vou comprar. Esse daqui está R$22,90, vem bastante quantidade, então eu acho que está valendo muito a pena. Outra coisa também que eu vou adicionar no meu carrinho é cotonete, que é uma coisa que usa bastante, né gente? E olha só que coisa linda esse kit. Com certeza eu vou comprar e vou torcer para o Gael, né? Nascer cabeludo para eu poder pentear os cabelinhos dele. Continuando aqui, meus amores, ainda na parte de higiene, vocês estão vendo aí agora um kit completo da Granado. É uma marca que eu gosto bastante e o preço também está muito bacana porque vem bastante produtos. Shampoo, condicionador, sabonete, enfim, um kit completo, então com certeza eu vou adicionar no meu carrinho. E gente, olha isso aqui. Com certeza também é algo que eu vou comprar porque eu gosto bastante. Pensa nos produtos muito cheirosos, esse daqui da Mamãe Bebê. Eu acho que todo bebê usa um desse, né gente? Não é da parte de higiene, mas eu vou comprar também um kit de mamadeira. Eu pretendo amamentar, mas mesmo assim eu quero deixar guardado para caso eu precise, né? Tem neites aqui também, mas eu não vou comprar no momento. Pessoal, eu continuo aqui nas minhas comprinhas, só que eu já saí daquela parte de higiene do bebê. Agora eu estou olhando aqui uma babá eletrônica porque isso com certeza é algo que eu vou comprar. Então, gente, almofada amamentação. Eu estou na dúvida se eu compro ou não porque assim eu não tenho certeza se eu vou usar, sabe? Então eu estou um pouco na dúvida. Outra coisa também que eu estou na dúvida se eu compro ou não é a banheira. Porque aqui em casa já tem banheira, né? E dá para o bebê tomar banho lá. Então eu estou na dúvida, mas estou querendo comprar uma sim, viu? Para usar em outros lugares quando a gente sair. Gente, olha só que coisa mais linda esse Moisés. Com certeza esse daqui eu vou comprar porque assim ganhou meu coração. Eu achei muito, muito lindo. Outra coisa também que com certeza é indispensável, né gente? É o bebê conforto para poder usar no carro. Não tem como sair sem. Então com certeza já vou adicionar aqui no meu carrinho. E falando em carrinho, olha só que coisa mais fofa esse carrinho de bebê. Eu vou comprar também para o Gael um carrinho de bebê. Não sei se esse é o modelo, mas eu vou comprar sim com certeza um carrinho. Vou aproveitar também, gente. E já dar uma olhada aqui nas malas maternidade, né? Bom, meus amores. Eu sigo aqui nas minhas comprinhas. Ai, ai, gente. Só gastando dinheiro, viu? Eu acho que eu vou falir aqui nesse site, viu? Bom, agora eu estou aqui na parte de roupinhas de bebê. Gente, olha só isso. Cada coisa. Uma mais linda do que a outra. Eu estou aqui pirando, querendo comprar tudinho para o Gael, né? Bom, pessoal. Claro que eu não vou gravar para vocês eu escolhendo cada pecinha de roupas. Porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito longo. Bom, meus amores. Finalizei aqui o enxoval do Gael. Comprei tudo que estava faltando. O que vocês não viram aqui. Ah, Safira, você não comprou isso. Não, gente. É porque provavelmente o Gael já tem, tá bom? Eu só comprei mesmo o que ele estava precisando. Bom, gente. Como vocês viram, eu comprei tudo online, né? Agora eu preciso esperar chegar. E aí, quando chegar as coisinhas que eu comprei, eu volto aqui com esse vídeo e mostro tudinho para vocês, tá bom? Voltei, meus amores. Já alguns dias depois, né? Como eu falei para vocês, no último take que eu tinha gravado, inclusive já tem alguns dias, eu disse que quando chegasse as coisinhas que eu comprei lá no site, eu ia voltar com esse vídeo para poder mostrar para vocês, né? Pois bem, pessoal. Chegou hoje. E agora eu vou mostrar para vocês as coisinhas que eu escolhi lá no site, tá bom? Eu vou abrir algumas caixas aqui para poder agilizar um pouquinho, né? E já volto com vocês. Bom, meus amores, primeira caixa que eu abri por aqui é essa que estava, o Moisés. E, gente, olha só que coisa mais linda. Eu amei esse tom de azul, viu? Muito fofo. Outra caixa também que eu já abri por aqui é a que estava o carrinho de bebê. E, gente, eu não vejo a hora do Gael estar aqui dentro, viu? E, gente, eu não vejo a hora do Gael estar aqui dentro. Bom, meus amores, eu acho que eu mostrei para vocês tudo que eu tinha comprado, né? Espero que eu não tenha esquecido nada. E, gente, sobre o quartinho do Gael, os móveis do quartinho dele chegaram já tem dias, né? Quando eu iniciei esse vídeo e eu não mostrei para vocês porque está sendo tudo montado, tá bom? Então, eu vou soltar para vocês o tour do quartinho dele. Acredito que no próximo vídeo já, tá bom? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do enxoval do Gael, né? Ter feito essas compras aqui comigo. Mas agora eu já vou finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço que deixe seu like. Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e vem fazer parte da nossa família. Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.